Fala galera do canal, tudo bom? O Verdão garantiu sua classificação para as quartas de final do Paulistão ao vencer o Mirasol na última rodada da competição. Agora, a missão do Verdão é aproveitar e cerrar as rodadas para o mundo do passado. Os fãs são um geral que garantiu o tempo de campo nas fases que se suba. Se prepara para criar no alma do Real Madrid, se prepara para criar no alma do Real Madrid, é inevitável que os homens são, o maior problema da Europa é um lado onde está. Trato de Gabriel Jesus deixou Palmeiras para jogar no mundo do presente, o Palmeiras está no arsenal. Essa sociedade está me fazendo, não há nada, 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 eu preciso do espaço, eu preciso do meu primeiro, eu preciso do silêncio, por favor, não fale calmo, mas não fale para voltar, não fale para voltar, É o mundo inteiro da paz, isso é tudo que eu estou aprendendo, Espero que nós possamos fazer um turno, e começar a perversar, mas não há nada, 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 não há nada. A maneira como a cria da academia quer voltar ao Verdão tem muito a ver com o desejo de Gabriel não ter a competitividade. Aliás, o retorno faz parte de uma conquista de peso pelo Verdão. O jogador do Arsenal, pra todos, está na nossa dificuldade, foi uma prisão para a corrente de sua carreira. Ganhar uma Copa do Mundo, com o EFA Team 1, e uma Libertadores pelo Verdão. Eu acho que o Dario tem um vinho, nos dez anos de carreira, detalhou a linha para as minas. Gabriel não se estirou e contou sobre ele, o nosso jogador fala do mundo, e eu falo um papo, O moleque é pra transformar. A gente só é igual, dentro da base do Palmeiras. Agora, como jogador, não. Ele chegou no profissional, com 5 anos, de 18 anos. Eu com o Pinto estava na base. Sem cerimônias, Jesus tratou o Patrick, tem uma até 4 milhares. Só comparado, quando tinha muitos passados com a joia de 3 mil para marrer. Eu cheguei no Palmeiras no final de 2012. O Henrique tem um potencial gigantesco. Eu com 17, e ele com 17. Eu não vou me dar. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost from thoughts, fool you in. I miss the old you, we dive with the purpose. All the energy around me, felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it up before you made me worthless. Torn apart, I've been torn this card. I had to give an art, but now I'm freaking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. We're then back to the mac and they see where I'm at. I'm a fight like a madame, I'm a beast. Something that they can never be me. Nice try, but they'll see, I achieve everything while they stay salty. It's very decisivo para a equipe na maior competição de clubes da Europa. Desta forma, a cria vai turbinando sua carreira e quando retornar ao palestra, ainda terá muito potencial para aumentar sua história no clube. Bom galera, esse foi o que eu estou fazendo. Gostaram que eu estou fazendo o seu like. Revolução comigo, depois de achar. Até a próxima. Tchau, tchau.